Obrigado, presidente. Novamente quero cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, público presente, os que nos acompanham pela rede Câmara. Eu quero aqui, serei muito breve nesse encaminhamento de votação, quero dizer que é uma tarde novamente de quebra de paradigma. Nós estamos falando de uma proposta de aumento geral para todos os servidores do município de São Paulo, para os aposentados, de 5%. Como disse o nobre vereador João Jorge, teremos 218 mil servidores beneficiados. É um aumento histórico. Recentemente, a gente vem aumentando de categorias específicas, como também foi falado pelo vereador João Jorge, e, aos poucos, repondo e entregando os aumentos necessários para várias categorias aqui no município, na cidade de São Paulo. Então, eu quero parabenizar o prefeito Ricardo Nunes pela iniciativa. Estamos criando também alguns cargos, categorias novas. Tivemos aqui um debate acalorado, recentemente, com relação à fiscalização das concessionárias que tomam conta, atualmente, nos cemitérios da cidade de São Paulo. Esse projeto traz a oportunidade de formalizarmos essa categoria, esses profissionais que serão responsáveis pela fiscalização, também, dos serviços prestados nos cemitérios com essas concessionárias. Então, aqui eu quero, senhor presidente, nobres pares, adiantar que votarei favoravelmente ao projeto e pedir a vossas excelências o voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente.